E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Nova promoção pessoal, promoção do dia das crianças, economiza até 80% de desconto, bora lá? E aí mano bravo, ai cê tá me tirando? Tá me tirando? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Primeiro jogo muito bacana hein, Planta vs Zombies, Batalha por Neighborville. O valor do jogo custa R$ 148,00, com desconto de 70%, ele tá saindo por R$ 44,67. Muito bacana, lembrando, vou deixar todos os links na descrição do vídeo, bora pro próximo? Sonic Mania, de R$ 65,99 por R$ 32,99, 50% de desconto hein? Muito bacana, bora pro próximo? É claro! NEC 2, de R$ 79,90 por R$ 39,95, 50% de desconto hein? Show de bola também esse jogo hein? Bora pro próximo? Bora! O próximo é Little Big Planet, muito bacana, de R$ 99,50 por R$ 49,75, 50% de desconto. Lembrando, todos os links na descrição do vídeo, bora pro próximo? Overcooking, de R$ 70,90 por R$ 14,88, 80% de desconto hein? Show de bola, bora pro próximo? O próximo é Camber Space Program Edition, muito bacana, de R$ 214,90 por R$ 53,72, 75% de desconto hein? Descontão hein? Bora pro próximo? Show! Show! Que cachorro? Não sou cachorro não! O próximo é a Hair in Time, muito bacana, de R$ 124,90 por R$ 62,45, 50% de desconto. Lembrando, todos os links na descrição do vídeo, bora pro próximo? Não me diga! Super Bomberman R, de R$ 149,99 por R$ 29,90 hein? 85% de desconto, show de bola hein? Bora pro próximo? É, tá bom! O próximo é Alex Kidd em Miracle World DX, bacana ó, consegui hein? Hi Lorena! De R$ 99,50 por R$ 69,65, 30% de desconto hein? Muito bacana esse jogo aqui Alex Kidd hein? Show de bola! Bora pro último? Eu não quero! O último é Spelunky, de R$ 79,90 por R$ 19,97, 75% de desconto hein? Vamos dar uma olhada aqui na descrição do jogo? Spelunky! É um jogo de plataforma único com níveis aleatórios que proporciona uma nova experiência cada vez que você joga. Viaje até a profundezas e explore lugares fantásticos onde vai encontrar todos os tipos de monstros. Opa! Armadilhas e tesouros! Aventure-se a solo ou leve contigo até 3 amigos e jogue em equipe ou uns contra os outros ó! A compra desse conteúdo te dá acesso às versões PS3, PS4 e PS20 hein? Bacana esse jogo! Pessoal se gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal! É nóis da LAN! Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation!